É, eu diria que, tipo, talvez não vai ser pena insistir no Fox, mas como o Ultimate tá vindo, dane-se. Insistir no personagem, porque não adianta melhorar com o tempo pro personagem, sabe? Nossa, começou o carril mesmo. Nossa, tá perto. E você sabe como eu tenho que concluir, né? O inimigo falando assim... A Knight aí, viu? Cara, eu ouvi um pouco pra ele, entendeu? Cara, por enquanto... Por enquanto, esse game tá, tipo, muito remunicente do que a gente viu. G. 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 É, galera, estamos na fase G. Cara, eu não sei o que é G. Cara, você cadê? Já vai, velho. Calma, eu tô me mexendo. Tá certo. Cara, eu odeio, velho. A plataforma salvou o Jovac, ele teria morrido em muito. Sander, cara. Você tem que me chamar. Do modo moleque. Ainda não, né? Sim, sim. A senhora tá, tipo, ver todo aquilo agora. Deixa eu, colo... Aqui ele grab, foi escuro. Aqui, só que eu não fiz aqui. Aqui, ele foi bem, não existe. Foi escuro. Você sabe que eu não estava esperando quando o Valder dar o Drafton tivesse uma coisa ali, assim. Aí eu... Cara, você queria dar um violão, foi ele. Nossa! Cara, quando eu senti o Drafton, eu achei ele. Eu falei antes, porque eu sabia que ele fez o que foi o Valderick, então eu ia aprender. Eu achei que ele... Eu não tinha uma série, né? Ela é outra, né? Nossa, cara, a gente ficou muito gato. Tanto que a gente ficou falando. Como é que você ia escolher um personagem, tá? Eu podia pedir... Gente, ela já é rolando, velho. Eu tava com a gente que vai ter três. Eu tô bem disperso com as armas de bola. Tô tentando. Eu tô tentando, mas também é difícil. Nossa! É, depois dessa, tipo, eu olhei pro jogo e o jogo falou assim, nossa, cara. Cara, eu tenho impressão... Eu vou morrer daqui a pouco, então deixa eu cagar o máximo. Eu tenho impressão que, tipo, se ele tivesse angulado perfeitamente, ele conseguiria voltar, mas Lylat. Tipo, é difícil. Lylat. Lylat. Bom, é isso pra mim. Adeus. Adeus. Falou. Falou. Tchau, Zé. Não. Adeus, Trim. Vamos tentar narrar de verdade, né? Vamos lá. Battlefield agora. Battlefield agora. Fase boa pros dois. Mais pro Yoshi, na minha opinião, mas... É, mas foi com certeza pra jogar, né? Sim. Cara, é aquela coisa. Se ele se sente confortável, é isso. Só que eu acho que é melhor pro Yoshi, por causa que... Nossa, foi por muito pouco. Caramba, ele... Nossa, velho. Sanda aí. Os dois tão tipo... Cara, a gente tava brincando que ia ter, tipo, 10 games, mas o Nylat está na frente já. E aí é o Jovath que tem que ganhar. Pra resetar. Então... Gente, tá aí. Eu acho que vai ser só mais dois, né? É. Mas, enfim. Eu acho que essa fase é melhor pro Yoshi, por causa desse Lucha. Porque... O Roy... Especialmente, o Roy do Jovath, ele cabe muito lente. Então, tipo, ter as plataformas pra ajudar é muito benéfico pelo que isso. Ao menos é o meu ver. Se eu vá forjetar o outro. Mas, pelo menos, tipo... Como ele usou... Nossa, cara. O quê? O Egg Roll pulou. Você viu? Cara, ele deu tipo um Bouncer, né? Eu não sei como seria. Bizarro, meu. Aí eu não quis ver a oportunidade de fazer um... Um ponte do Jovath. Caramba, eu fui... Você ganhou nada. É, então, né? Aí o Jovath, tipo, se afobou pra... Se jogou em cima do Offsmash, praticamente. Eu não fui pago e... Eu não paguei nada pra levar um Time Out no Mojo dele. Eu acho meio curioso que eu não vi o Jovath muito usar o Down Throw pra... 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 Pois é, eu acho que não deve estar sentindo. Mas agora que você falou, ele vai usar. É sempre assim. Ok, retornei agora. Retornei... Retornei... Retornei isso. Jovath tentando... Usar o... A Flare Blade ali. De jeito... Nossa, linda a pressão! Eu respeito até um pouco o uso da Flare Blade daquele jeito, porque a plataforma, tipo, compensa um pouco, sabe? Deixa um pouquinho mais safe do que você vê. Cara, é que nem quando você tá no chão. Aí você usa o Dolphin Slash pra ir pra patata lá de cima. E depois você cai na hora e depois você tá safe. Ai! Chinelo. Caramba, foi quase um... Foi tipo um semi-Mungo. Sim, foi um semi-Mungo. É que tipo, como ele pegou alto, eu acho que a gente pode voltar. Deu dod e ele tá sentindo. E porque é Battlefield, tá lembrando. Ele está sem pulo. Não conseguiu captabilizar bem. Não conseguiu, mas... Nossa, como o Gravity não pegou ali no Probe? Eu fiquei bem. Nossa! Quase um real. Só que ele aí funciona muito bem, né? Funciona. Nossa, cara, o Roy, ele é um tijolo. Então... Ele cai muito rápido. E ele não volta muito pra cima. É, e ele não tem outras coisas muito rápidas pra fazer depois que sai do Ombro. Tipo, ele vai tentar um férias, alguma coisa assim. De novo! De novo! Fora a mesma coisa quando eles estavam jogando na Winners. Ali era o APB, mas beleza. Não, matou. Acho que o APB no chão ali... Nossa senhora, o que aconteceu? Nossa! Nossa, o Luquinhas... Transcendeu a mente dele. Transcendeu. Falou tipo, não cara, eu vou ganhar esse negócio 3-0. Sim, foi muito óbvio que o Jová não tava esperando isso, sabe? Tipo... Claro, não dá. Então, o Jová vai ter que fazer o comeback da vida dele agora. Por ter 10 games. Sendo que ele tava na vantagem, né? Ele tava ganhando bem. Ele tava com um pace boba. Só que daí o Luquinhas falou... Não, eu vou tirar minha carta suprema. Que não existe. Sim, exatamente. E tipo... Cara, mas o Luquinhas esse campeonato tá bem isso. Tipo... Pois é, e aquela hora aí? Ele tava fazendo um monte de setup que a gente não faz a mesma ideia que existe. Até ele não sabe. Na verdade, esse setup ele não é safe, sabe? Tipo... Se o Jová pulasse, desce no Spear, eu acho que morria. Só que tipo... Pegou totalmente de prevenido. Por isso que foi bom. Fair? Ai, quase rolou no voo, véi. O que? Não. Cara, o Jová parece bem... É, esse game parece que o Jová tá sabendo contestar muito bem todas as opções do Luquinhas, sabe? Tipo, ele tá mantendo o Spear, tipo... Ah, você vai me atacar aqui? Eu vou jogar muito box na sua cara. Onde que você possa fazer também? Sim. Ah, a Plataforma não ajudou ele pra poder... Ufa Log. Acabou o campeonato. Acabou o campeonato. O que que é isso? É... Não de longe, mas... Nossa, muito estranho o que aconteceu ali. Ele se matou totalmente, velho. O que que ele fez aqui? Ok, tu desculpa, eu tô de volta aqui. Eu acho que o Luquinhas tentou fazer tipo o Neutro B de volta, sabe? Ele aí fez um... Ele deu um agro? Deu um agro. É. Ai, meu Deus. Quase foi um assist da Plataforma ali. Pô, um Smash Viu Supremo ali. Quase foi o motivo pra usar... Smash Viu Hazzle B. É, o Luquinhas esperou o Air Dodge ali atrás, mas não conseguiu primeiro. Bom landing. Foi lagado, mas... O Jeová tava um... Eu vi que estão zoados ali. Nossa senhora! Eu achei que ele ia subir... Brain Perfect, velho. Eu acho que ele teria acertado, velho. Eu achei que o Luquinhas subiu com o Nero, alguma coisa assim, mas... Então, o Trower esperou o Air Dodge. O Luquinhas não deu o Air Dodge pra ele. É... Vamos ver, né? Que perigoso! Ahhhh! Ai, meu medo! Cara, ele se matou duas vezes. Mas essa vez, pelo menos, eu entendo porque... É, é que o Luquinhas tá cumprindo a corte do Air Dodge. Assim... Não, mas ele já foi a corte do Air Dodge. Ele já se matou. Cara, mas ele foi... Não é só um... Tem que se matar. Mas o Yoshi se matou. Mas ele não é do Pro Air Dodge. Mas ele não é do Pro Air Dodge. Ele é do Pro Air Dodge. O Yoshi é do Pro Air Dodge? Não. O Yoshi... Ah, calma, velho. Tem Luquinhas, ele também joga de Yoshi. Ah, mas ele não é o Yoshi. O Yoshi é a pessoa. Então, o Luquinhas tá se matando pelo Yoshi que não se matou. Sim. Sim. Ó, viu? Sim. É, vamos lá. 2 a 1. O Luquinhas deu uma... Uma peidada... É, foi uma peidada aquela parte. Deu um Brain Fart nele, mas... Vamos ver se ele consegue voltar. E já tá voltando. Já voltou. Já voltou. 53, 63. Não parando. Meu Deus. Então, Cloud. Zero. O Yoshi jogou como se fosse o Cloud agora. Apear. 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 Só que esse golpe não mata. Tipo, o Apear do Yoshi é muito bom. Esse golpe mata e mata muito. Esse golpe mata e mata muito. Mas ele não mata cedo desse jeito, sabe? Não. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Eu achei que o Jovei da normal Guaranth. Agora, realmente não vai matar porque tá estejo. Só um pouquinho estejo. Estejo? Deve ter, tipo, um 7 na lista. Mas, tipo, apesar de jogar na não tem peito nada tão impressionante, a partida já tá quase bem de novo. Pronto, vamos jogar pra ganhar ainda. Aqui, cara, é o Roy. O Roy e a espada dele machucam demais, mano. Dá muito dano. Nossa! Cara, esse golpe... Nossa, counter! Ai! Então, né? Ele levou o abraço do Yoshi ali. É o poder dele, sim, como joga. Uh! Eu acho que ele não reagei a tempo. É foda de reagir a tempo. De volta a 0 a 0 ou não, mas... Deu pra ver que ele soltou o escudo, então ele sabia que o escudo ia quebrar, mas não era a reação certa. Nossa, ficou um bom perde. Ele manda muito... Nossa! Ele tampou o aéreo do Roy. Nossa, altos trades. De volta. Ele vai resetar isso. É... Eu não sei pra dizer, mas... Mas certamente o Jová encontrou o jogo dele. Porque os primeiros dois jogos não dava pra dizer isso. O Deir ali foi quase um optimal punch. Uh! Ai, ai, ai. Ficou complicado, hein? Templou ainda. Nossa, mas o Jová ativou muito bem. Ele foi paciente, mesmo tendo muita opção com o Roy, só o suficiente pra... Matou. Nossa, muito bom. Nossa, isso foi milagroso, velho. Não, mas ele fez o certo em ficar numa coisa estranha, numa distância correta, e usar o Double Jump numa hora... Quando o... O... O Quinhas entrasse, sabe? Sim. Sim. Se ele tivesse pulado e desse tipo... O APB direto, ele teria sido enfrentado e provavelmente ia morrer. Ele ia levar só o Spike. Sim. Como eu não ia pedir? 2 a 2. É, então, pelo menos... A gente vai ter game 10. Pelo menos um game 5 vai ter. Mas pelo menos... Cara, já tá sendo muito hype. Tá sendo muito hype, sim. Não. Rápido e hype. Rápido. É. Flames Mate não é um villager no Meta Knight de volta. Nossa, até o jogador de Svilevi falando. Cara, eu admito que é amassante pra caramba, mas é o meu jogo, nem fazer o quê. O Lukinhas tentou iniciar o mesmo string do último jogo mesmo. Não, mas não foi igual. Fone ia ter de volta. Eu acho que é... É pra ambos a fase, nossa. Os dois jogando super agressivamente ali. É, eu tenho a impressão que o Roy prefere, mas... Não sei. Nossa, se fosse um paro, ele acabava. É, pro Yoshi, ele acabava. Dos mesmos criadores, se fosse o Marf, ele matava. Sim. Ou se fosse o Lucina, ele matava. Tem os dois. Nossa, é isso que é o Lucina, mas é raro. Nossa, olha o trade, velho. Mas o Lukinhas tá muito esperto. Se ele usou aquele flash, é porque ele me deu a opção. É, ele já tava ligado. Ele não usou esse flash. Nossa, cara. Faltou o roll, mas foi 69 também. Cara, 69 combado com tipo... Esse golpe tem uma propriedade de mais dois contra teu cérebro. Tipo... Você não consegue fazer... Não tem. Eu acho que ele não queria ter jogado aquele golpe de ruim. Esse também. Esse também tem mais dentro pra fazer o cérebro. Isso foi muito bom pro golpe, porque a situação tava muito difícil pra ele contar. E daí, do nada... Chegou e deu um abraço no Yoshi, né, cara? É assim que funciona. Tá só? Tá só. O Roy spamando o Fort Dodge ali. É, usou o armor do Yoshi de volta pra escapar. Faz certo, cara. Tem que aproveitar essa propriedade. Eu achei que ele ia tentar um Dalmira novo. Quer tentar? Não, né? Tava muito longe, cara. Não, nem chegamos. Tinha que ser mais cedo que foi o Fort Dodge. De novo, o Off Smash. Eu acho que ele tá ligado. Nossa! Pegou no ar. Opa. Quebrou. Quebrou. Quebrou, morreu. Tá bom. Cara, eu achei muito que ia rolar aquele meme do Yoshi da Smash passar outra vez. Foi a terceira vez. Faltou um novo, né? Mas, né, foi no Game 5. Eu acho que essa era a trend. Não era acabar no Game 5. É, admito que por mais que eu estivesse torcendo pro Giovan, eu não queria que rolasse um reset. Só queria que eu fosse até daqui meia noite. Sim.